o cara me acordou aqui atrás dele e ele adentro aqui na UBS com medo? ele entra na UBS só para se esconder ele está de refrente pessoal, não tem nada não, é só uma camisa porque o pessoal estava atrás dele aqui para quebrar ele não, é só uma camisa